E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Overwatch Para hoje jogar com o Winston, estamos atacando Indorado, exatamente Deixa eu ver qual é o meu time Temos aí um Amersi, temos um Genji, temos Junkrat Um Renhate e o outro cara não escolheu ainda Vou botar aqui o meu, esperei bonitinho Vou me sentar para comer um pouco de pasta de amendoim E essa skin é a skin banana Né, para combinar com ele Vambora Tem uma Widow lá em cima Droga, errei Mas eu vou lá Eu vou lá, senão a Widow vai ficar enchendo o saco do meu time Vem para cá então, doutora Ziegler Broto Broto É aqui, roto Eu reestruturei suas moléculas para você Eu reestruturei suas moléculas para você, isso mesmo Vamos manter a carga na estrada Cadê ela? Tinha uma Widow, morreu A carga chegou ao ponto de controle Estou transportando a carga Droga A Widow está aqui em cima A garca está em cima DROGA! Nossa! Pronto! Que loucura jogar com esse macaco! Pronto! Ai, menino! Não deu pra escapar. 9 barra 2. Ah, maldito Genji me acertou a Shuriken. Excelsior! Vamos lá, estamos levando. Estamos levando a carga. Ih, esse Genji aí, cara... Esse Genji não, esse... Esse Bastion. Onde é que ele tá? Nossa! Barreira ativada. Minha habilidade suprema está pronta. A carga foi derrubida. Ah, eu tava com pouca vida. Os caras vieram pra cima de mim e meu time morreu. Não tinha saída aí. Voltando. Formação! Formação! Deixa a Doutora Ziegler em paz! Oh, maldito! Barreira acionada! Barreira acionada! Um longo, garra acionada! Um longo, garra acionada! Deixa o meu time em paz! Fugiu, né? Eu tava quase morrendo. Cuidado! Botei a barreira ali pra dar um apoio tático pra galera. Cheguei! É aí que eu vou me curar. Fugiu, não é? Mantenho uma carga em movimento! Quincy na vitória normalizando. O Lobo! Nossa! Carta no desenvolvimento! Fugiu! Deixa a combinação! Certa! E o que eu quero? Solta! Aqueira! Barreira acionada! Arreira acionada! Ufa! Mantenho a carga em mim! Dá choque, né? Ah, eu vou morrer Droga Sabia, o ranço tava ali Eu não tinha como me curar ali, ó Eu tava sem cura Ó É melhor não me deixar nervoso, cara Porque nesse final Eu vou guardar a ult pro final Vou guardar a ult pro final Eu vou dar pancada em todo mundo Naquele final, ó Olha a ult Nossa, a Mercy pulou na ult, cara Ah, não, cara Pô, eu podia ter ultado pra Preencher a vida Tu vai ver o arco se recur Vai pra tua base Vai pra tua base Corre pra base Ai, eu tô só com 130 de vida Estou escoltando a carga Olha a ult A carga está sem o mesmo Oeste Soltou a batida Vem aqui, tu quer dar tiro de longe? Tá morto Minha habilidade superior está caindo Vai pra tua base Vai pra tua base Nossa Jogada da partida Nossa, sem comentários O cara jogou ali um Uma flecha pra expotar os caras E matou Matou o cara sem querer Que bizarro Bom, a cura, né? Doutora Ziegler A Mercy Ah, matei 17 Morri 5 A medalha de prata A medalha de bronze É Vamos pra outra partida aí Com o macacão Ver o que dá pra gente fazer Com ele Em outra partida Beleza, galera Estamos em Ranamura Para uma defesa Temos aí Um Assimetra Um Amersi Um Reinhardt Um Junkrat E o outro cara Não escolheu ainda Já recebi ali Um Bastion E mal posso esperar Pra ver vocês em ação, galera Formação do time Sim, né? Fazer o que, né? A formação do time Parece boa Não sei Vamos ver Os adversários atacarão Em 30 segundos Botar o spray bonitinho Aqui Vou comer aqui Uma manteiga de amendoim Sou louco Por uma boa luta Oi Saudações Oi 5 Vou comer aqui Uma manteiga de amendoim Aqui, ó Quer também? Os adversários Estão atacando Fiquem atrás de mim Parece que eu vou ficar aqui Escondido Pra dar choquinhos, cara Podemos solucionar Qualquer problema Olha Vou dar choquinhos Geral Nos caras Aqui, ó Barreira Ativada Já me vi, ó Ali Vamos por cima 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 Cuidado Vamos voltar Vamos voltar Que vai dar ruim Senhores Liquem os motores Já demos uma zoniada Nos caras Cuidado Barreira acionada Enfrentem mim O que? O que? O que a gente passou lá? Achei, hein Isso vai nos proteger O game já traz Meu, meu time não O game já traz Meu, meu time não Vou dar choque Vou dar choque Você vai ver o arco Se recurva Meu teletransportador Foi destruído Minha filha Tem que botar Esse teletransportador Ae Tem que botar Esse teletransportador Mais escondidinho Obrigado Vem aqui, ó Vou te dar choquinho Vou estragar Esse teu Teu meca Isso vai nos proteger Droga É, conseguiu se virar Eu tive que pular Só porque vinha um Reinhardt Atrás de mim, eu acho Ah, não voltou a cura ali A tempo suficiente Preciso fazer mais testes Minha habilidade suprema Está quase pronta É melhor não me deixar derrubo Meu Deus O time não vai segurar Nossos inimigos Estão tomando o ponto Segura Vou não segurar Objetivo, gente O que é esse palhaço Tá lutando ali Não, sai daí Tem que voltar, né? Ah, que isso Tomei do Ranzo Ah, olha os flechados Que os caras que jogam com o Ranzo Acertam, meu Não tem explicação Ah, vou ter que voltar Ah, tinha Ah, não Vamos eliminar essa diva aqui logo Ah, não Ah, não Ah, não É que tu vai ficar campeando aqui Bem na nossa Na nossa base Que negócio é esse? Ah, me ferrei Nossa, escapei ainda Não sei como Mas tu morre Ah, meu Deus Ah, esses caras dando pancada aí De... De renhar Olha isso Só na loucura Pancada pra tudo que é lado Meu Deus Droga Sai daqui, D.I.Va! Beleza? O Rando tá lá em cima de novo? Nossa, tá frenético esse negócio agora, hein? 17 barra 3. Onde você tá aqui, Merck? Tem alguém aqui, né? Pode mesmo, que o choque pega. Lá vem, lá vem! Ah, tu tá aqui de novo, né, Merck? Nossa, não morreu, cara! Eu não quis ultar, ela não morreu. Olha isso! Pô, eu fui ali pro X1. Seguem atentos, eles estão voltando. Nã? Parado! Nossa, esse... Esse Rayart usou... Usou tudo que tinha em mim, meu. Isso. Boa. Agora tu vai ver também. Vem da martelada. Ah, não! Eu fugi da ult e veio um... Um cara por ali e me pegou. Nada a ver. Porção com três tanques. Não, time! Ai, meu Deus! Vamos pegar as carinhas aí, ó. Ah! Mas ele ultou também. Se meu time conseguir ficar no ponto... Tamo na prorrogação... Vou pular no ponto com tudo. Heróis nunca morrem. Seguem atentos, eles estão voltando. Vitória! Jogada da partida. Bom, cura, é claro né, excelente trabalho da Mercy aí, foi meio tensa essa defesa aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí galera, se gostaram deixa de clicar no gostei, muito obrigado por ter assistido, um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo galera.